Fala galera, tudo beleza? Espero que sim, e aqui é o Lohoker trazendo pra vocês uma nova série, dessa vez The Walking Dead, o game. E bom, antes de começar aqui, eu tenho algumas coisas pra dizer. Essa é uma série que talvez não agrade a muitos, e se pá também não agrade a ninguém, na verdade, né? Por quê? Porque o The Walking Dead, ele é um game no sistema Telltale, Storytale, né? Bom, o que que é isso? É um game que a história vai sendo contada, e você vai tomando decisões, e a história vai sendo contada de acordo com o que você decide, então as possibilidades são inúmeras. Então não é um game de muita ação, e sim de você prestar atenção, né? É um game de enredo mesmo, como se você estivesse assistindo uma série, um filme, ou lendo um quadrinho, etc. E ele é baseado nos quadrinhos e na série, só que não é, não tem ninguém, tipo, você não joga com ninguém da série e tal. É um personagem novo, que tá vivendo naquele mesmo universo. Então, bom, vamos conectar aqui. Ele conecta, né, com outras pessoas que também vão jogar no mesmo período que você, e depois, no final, ele faz uma paradinha, ó. É, vou clicar aqui em jogar. Vocês podem ver que eu joguei um bocado aqui até o episódio 3, e eu vou começar um novo game aqui. E aí a gente vai jogar junto. A tradução eu baixei, tá, galera? Eu só não lembro aonde direito. Vamos no padrão aqui. É, primeiro episódio. Um novo dia. Então, essa é uma série que eu vou ficar quieto durante muito tempo, porque é pra prestar atenção no que tá acontecendo. Olha aí. Então, eu vou prestar muita atenção e ficar quieto na maior parte do tempo pra apreciar o game e prestar atenção no que tá acontecendo mesmo, entendeu? E vocês também, né? Pra vocês que vão curtir a experiência junto comigo, a gente vai estar aqui como se estivesse assistindo uma série, né? O que me preocupa é que talvez as legendas sejam um pouquinho pequenas. Então, vocês vão ter que assistir em tela cheia e, se possível, em Full HD. O gráfico é cartunizado, eu acho lindíssimo. É da Telltale, o game. Ele foi game do ano, quando foi lançado. Eu não lembro se foi em 2012 ou 2013. Bem, eu acho bonito esse gráfico assim, cartunizado. Acho bem legal mesmo. E a Telltale, ela é famosa por games do gênero. Bem, eu acho que você não fez isso, Dan. Por que você diz isso? Você sabe, eu fui um monte de garotos para essa prisão. O que sabe quantos. Geralmente, agora eu consegui dizer que eu não fiz isso. E o que você diz? Eu digo, sim, eu sei que você não fez isso. Eu segui o seu caso um pouco. Você é um cara de making-a, não? Você é um cara de making-a? Sim, vim para Atlanta para ser um policial de cidade nos anos 70. Eu sempre queria trabalhar um caso de murder, como aquele negócio de sanitario que você tinha se misturado em. Com todo o respeito. Uma verdadeira maldade, é isso. Pessoal, toda a família costumava estaria reguladas em sua droga de drogas, no centro. Ainda lá? Claro. Bem. Eu tenho um filho aqui no UGA. Você aprende lá muito? Estou indo para o sexto ano. Você conhece sua esposa em Athens? Você quer saber como eu vejo? Eu tenho muita escolha? Eu tenho certeza que não. Ele sacou essa. O legal é que ele fica falando. Ele, ó, fulano vai lembrar disso. Ó, fulano sacou essa. Pode ser que você acabou se casou a mulher errada. Eu estou dirigindo esse cara de uma vez. Ele era o pior. Ele não vai parar de continuar com o que ele não fazia. Ele era um velho mais velho. Um grande, forte olho atrás de uma espécie de roupa inteligente. E ele estava só brilhando lá. Dizendo que não era ele. Ele está gritando e grindo a todos os lados. Tudo bem onde você está. Todos os outros não estão disponíveis. Não tem uma espécie de roupa inteligente. E antes de muito, ele começa a descarar o seu chão. Ele começa a descarar o seu chão. Como um filho de um beijo na aeroplane. E eu digo ele que ele tem que parar. Mas é o propósito governante. E eu vou ser preso a descarada ele. Então ele descarado. E, tendo que descarado todas as opções. Ele começa a descarar para sua mamãe. Mamãe! É tudo um grande erro. Não foi eu. Então ele fez isso? Eles pegam o chão red-handado. Estabando sua espécie, cortando ela quando os garotos virem pela porta. Ele está no meu carro, gritando, que não era ele. Eu acho que ele realmente acreditou em ele. Mas eu vou estar no meu carro em todo. Mas eu não acho que ele está no meu carro, tentando soar com nenhuma socialidade. E isso tem dinheiro de você. Adivante de você. Você terá uma outra boa coisa. Essa coisa é um pouco menos depressiva e mais engraçada. se eu fal dum assim. E essa outra coisa... Esa outra vez... Aí eu gritei, só que não deu bem Carregando Acorda, porra! Aqui 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 Tá vendo, as ações que vocês vão fazendo é dessa maneira, eu acho que vocês já conhecem o game, né? Mas é mais pra quem não conhece ainda Ah, tem que se arrastar, então eu tinha esquecido Acho que a maioria já conhece, mas pra quem não conhece o sistema, eu curto bastante, tá? Eu gosto de me aprofundar no enredo dos games e isso aqui te dá uma imersão do caralho, velho Ah Aqui sou eu mesmo que movimento ele Mas é bem robótico até, pra falar a real Uma arma Pegar Não consegue Ah Sem bala Será mais fácil de levar com essas bolas Que isso aqui? Ah bala Não, não quero Checar o policial Porque Se tem bala, aqui a chave Bersil, pega essa porra, hein! Bersil, pega essa porra! Boa! Oficial! O que? Pega, pão! Que diabo? O que? Vem me afastando, tá? Sai de mim! Pega a arma! Que diabo? Onde você está? Pega! Pega a arma, porra! Pega! 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 Você está morto? Ei! Você está morto? Não! Não! Você deu um tiro de 12 na cabeça do cara, velho! Acho que o cara está vivo! Ué! Não levanta! Ele não se move! Pega! Pega! Pega alguém! Pega alguém! Há... Há um tiro! Porra! Aps! 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 Quê? Aps! O quê? Eu tô pegadinha quando troca de cena. Mas eu não sei se isso é do game, se é do meu PC, se é porque tá gravando. Eu realmente não estou entendendo. Ah, e lembrando galera, que esse vídeo não vai ter despedida nem início, tá? Só quando eu parar de gravar. Mas a princípio eu vou jogando e depois eu vou dividir o vídeo em várias partes de, sei lá, 20 minutos, entendeu? E também a minha proposta é postar, por exemplo, eu posto Final Fantasy todo dia ao meio-dia. E aí postar esse aqui às 6 da tarde, tendo assim dois vídeos por dia no canal. E digam aí o que vocês acham disso. Vocês gostariam que seja assim ou não? Então não estranhe se o vídeo começar do nada ou se ele terminar do nada, tá certo? Porque vai ser assim. Bom, aqui já sou eu que estou controlando o personagem. Vamos subir aqui. Vamos dar uma olhada. Não entra, né velho. Vamos subir. Não chute, ok? Não, ok? Não entra, né velho. Ah, eu não sou um intruder. Eu sou um deles. Estas pessoas podem precisar de mais ajuda que eu. Ah, livro para colorir. Ok, aqui tem fruta. É verdade. Maybe there's something on there. Alright, so we're staying in extra day. Thanks so much for looking after Clementine, and I promise we'll be back in time before the spring break. Message 2. Left edge. The left edge is here. Oh my God, finally. I don't know if you tried to reach us. All the calls are getting dropped. They're not letting us leave and aren't telling us anything about Atlanta. Please, please, just leave the city and take Clementine with you back to Murriana. I've got to get back to the hospital. Please let me know that you're safe. Message 3. Left at 6.51 a.m. Clementine, baby. If you can hear this, call the police. That's 9-1-1. We love you. We love you. We love you. Apple. . . . . . . . . Como assim? Nem investiguei as paradas? Pronto. Eu nem investiguei o sangue, mas beleza. Vamos ver aqui. Gaveta. 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 Você não é meu pai. Não, eu não. Onde estão seus pais? Eles fizeram uma viagem e me deixaram com a Sandra. Estão em Savannah, eu acho. Onde estão as vozes? Estão segura? Estou fora da minha casa de árvore. Eles não podem entrar. É inteligente. Veja? Você pode me ver? Eu posso te ver através da janela. Já é uma da manhã, galera. Ai, carai. Nossa, faz tanto tempo que eu joguei. Faz tanto tempo que eu joguei que eu nem lembro, velho. Suiz. Sai. O que é que ele tem aqui? Não, não. Não. Está mais. Vá. É. Ahhhh. É. É rápido! Pega essa ponta aí e bate pra tudo! Caralho! Nossa senhora! Parecendo um ET, velho! Na frente da menina, tá certo! Mano! Olá lá! Você matou ela? Acho que algo mais fez. Antes de mim, acho que. Eu ouvi ela gritar duas noites atrás. Talvez um dos monstros ela lhe trouxe. Duas noites atrás? Sim, provavelmente é o que aconteceu. Você está todo por você por isso? Sim, eu quero que os meus pais virem para casa agora. Eu acho que será um pouco de tempo. Você sabe? Oh! Olha! Eu não sei o que aconteceu. Mas eu vou procurar você até o final. O que devemos fazer agora? Agora! Nós precisamos encontrar como a porta fica escuro. Sim. Não está seguro na noite. Vamos lá. Fique perto de mim. Não porque não tem desculpa. Vão! Não vai sair! Não vai correr, não menina! Você é doida! Está vindo para cá